E agora de volta ao Brasil, um caso que deixou todos nós indignados. Um adolescente de 16 anos foi detido depois de matar o pai, a mãe e a irmã em São Paulo. Ele disse à polícia que cometeu os crimes porque foi proibido de mexer no celular e no computador. O carro de Solange Aparecida Gomes de 50 anos ainda está parado como ela estacionou em frente à casa da família. A moto está no quintal. Foi com ela que o marido Isaac Tavares Santos, guarda civil de 58 anos, buscou a filha Letícia, de 16, na escola, antes de serem assassinados de forma brutal pelo filho adotivo de 16 anos. Na última sexta-feira, o adolescente pegou a arma do pai e atirou na nuca dele. A irmã se aproximou para ver o que havia acontecido e foi morta com um tiro no rosto. Mais tarde, ao chegar em casa e se deparar com o corpo do marido, a mãe foi morta com um disparo nas costas. Este homem, que trabalhava na casa ao lado e não quis se identificar, não esquece o que ouviu. A gente já viu tipo uma bomba, aí coisa de 30 segundos mais ou menos, veio um pouco mais alto. No dia seguinte, o jovem ainda cravou uma faca no corpo da mãe. Em depoimento, a polícia disse que ainda estava com raiva. Tudo aconteceu porque os pais o castigaram, tirando dele o celular e o computador. Matou a família e foi à academia. Depois, ainda passou na padaria e pediu comida, em casa, por aplicativo. No domingo à noite, 48 horas após o último crime, o que lhe permitiu escapar do flagrante, o jovem ligou para a polícia e confessou os assassinatos. O adolescente vai responder por homicídio, feminicídio, posse ou porte ilegal de arma e vilipêndio a cadáver. A sua fonte segura de informação, cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.